O Sérgio pede por gentileza, eu peço por favor, por favor dá pra segurar esse carro aqui pra gente. O Sérgio é muito educado, gente. É, Deus tá bem. Abraço, mano. E aí? Muita gente, no Brasil inteiro, pede o contato do Sérgio. Se a gente for passar pra ele, ele não bebe mais. Então a gente deixa a gente responder, vai conversando mais. Seja a carência do pessoal. É Espírito Santo, é Brasília, Nordeste, Norte. É incrível a quantidade de pessoas que querem, que tem um espaço, prefeituras. Então a gente vai conforme, vai tendo condições. O pessoal de Missó, da universidade lá, que você falou, até que estudou lá. Não, não é uma coisa nenhuma. O que acontece? Então eles acompanharam as matérias que a gente fez lá em Minas Gerais, no caso. E vai ter 90, 90 anos de uma festa do fazendeiro, uma semana do fazendeiro. Aonde isso? Lá na Universidade de Missórdia, o FD que fala. E aí eles fizeram um convite, muito animados, animou mais ainda a forma que eles ligaram, conversaram, juntaram lá o corpo docente, administração. E aí ligou a pessoa responsável pra falar comigo. Lá, que o Sérgio não consegue falar com ele. E aí assim, a forma que a pessoa passou, eu fiquei mais emocionado aqui, mais admirado, acho que até do que eles mesmos lá. E convidando o Sérgio pra ir na semana, eu lembro, dia 15 a 19 de julho, pra dar palestras, a semana é pra pequenos produtores lá. E aí assim, eles super querem você lá. E tem que chamar o nosso grupo. É, super querem você lá. Aí eu falei pra ele, ô Carlos, escuta aí. Eu não vou num lugar que uma parte lá tem uma outra linha de conduta, eu não vou lá pros caras me vaiar. Não faça isso, eu falei. Aí o Sérgio tá claro. Eu não quero ir pra um lugar e depois ser criticado. Nossa linha é essa. Vamos convidar a gente pro mundo. E aí eu retornei. Eu tô retornei a isso. Eu falei, Carlos, eu não quero ver algum problema, vai desandar lá e eu vou pensar. Não sei. Tem sua colocação, mas eu acho que é assim. O seu trabalho é consequência disso, por quê? Eu vi até, agora, associei com o senhor, que o Carlos tava junto, encortou as lideiras dele porque não tinha apoio. Eu acho que foi por causa dessa matéria. Eu acho que sim. Na verdade, eles acompanham o trabalho dele. Eu não sabia. E aí ele plantou um monte de pimenta, uma bonita de pimenta, mas não tinha suporte. E aí eu acredito eu que não só nós, quanto essas outras pessoas, tem todo sentido em conjunto com tudo isso que você tá fazendo. Então tudo é uma soma e um resultado do seu trabalho. Esse convite lá é desse pequeno grupo. Não, ele já acompanha. Então, presta atenção. Qual é a minha preocupação? Eu não quero ir num local que vai ter resistência de um grupo e depois vou largar a pedra pra mim. Eu não quero isso. Eu acho que não. Eu já falei. Eu não quero e evito esse tempo de contar. coisa. Não, eu acho que sou um paciente. Somos particular, nós não temos diploma, não temos estudo nenhum e eu não vou lá depois alguém querer debruxar da nossa cara. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. A linguagem que eles querem é a do grupo negro. está pequeno os produtores, então estamos super felizes. O Sérgio aceitou também. Ainda não. O Sérgio aceitou também. O Sérgio aceitou também. O Sérgio aceitou também. Senão vai ser nós vigílios. Então, pega o barê e vamos juntar. Então, pessoal... Ó, os 6 meses que ele falou que cresceu, agora, na verdade, fica essa semana que cresceu muito mais. Então... É, está sempre semanal, 15 e não. Eu tenho que perceber. Já vi o... Já vi o convite para o pessoal. Dia 15 a 19 de julho, o que o pessoal fala, o velhinho lá, né? É o maior educado. Vem lá, parece que é... Em termos de quantidade de anos, 90 anos, é a maior do Brasil. Não é a maior do Brasil. Não é a maior do pessoal acusado lá. Então, fica todo mundo convidado aí. Vocês não viram lá em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio de Janeiro, todo lugar. Então, é... Com certeza, eu acho que nessa festa aí, o negócio vai longe. Aí, vai dar aula aí. Então, imagina. eu tenho que ir no espaço, que ele vai... Não vai lá, senhor, senhor. Mas ele está gravando. Deixa ele mandar, tem que mandar para ele, nós vamos ver. Pode estudar. Não, não sei se a história, senhor. Pode montar, dá uma técnica, filho. Dá uma técnica. Não, você também fala. O que fala? O que fala? Açaça mesmo, o que é? É, vem cá. Fala aí, filho. Vem cá. Isso aqui, eu estava em casa, hein? Fala aí. No telefone. Aí o pessoal falou assim, é que a sabedad... O Sérgio tem aquela telha translústica, amigatosa. Será que ele dá... Ah, pegar chuva aqui. Dá uma dica que faz, porque aqui o pessoal usa a lona clássica, não sabe fazer um saco de arco, muito difícil, mas é... Vai em casa, é muito... Está bruto, estão perdendo as estudos. É, produto orgânico, não é... para comprar a pessoa. Aí o pessoal falou assim, falei para ele, negócio de uma telha, tem que ser uma telha translústica, leitosa, para não queimar, né? Queimar as coisas. Aí falei para o cara lá do sul, falei para ela, ó, seguinte, como está longe, vai na matéria, e esqueça lá, sabe o que ele falou? É o sol da matéria. Aí você consegue, não é? Você vê? É, veja só, olha essa conversa, ainda não acabamos de se conversar. Isso ali era muito e falta de prática. Não, mas veja como o nosso grupo, eu já falei para nós, nosso pessoal, que o nosso grupo, sem imaginar, acabou virando utilidade pública. Sim. Porque nós não estamos com a brincadeira. Vocês sabem, eu não admito brincadeira desde o começo, quando comecei isso, 20 anos atrás, sozinho. Maio, agora dia 10, completa mais um ano, meu trabalho. Pode ter, eu já falei, grupo sério no mundo, ou o Néstor, mais do que nós, não tem, pode ter igual. Mas não tem, eu só falo em boca cheia. Fale em prol, isso aí, também não me preocupa mais isso. Isso aí para nós, não quer dizer mais nada. Mas quando o Silvio, que falou, passou o telefone pessoal, eu liguei lá, eles também acabaram me ligando, o Silvio, meu celular, veja a rapidez da informação, como eles querem ter um tipo de cobertura boa, barato, eficiente, imediatamente passei para o pessoal o telefone da carne, que o Nile, na Santa Catarina, representa a estufa, tem um material muito bacana que eu já vi na casa deles, está na nossa matéria de setembro, quando fomos na casa deles em Santa Catarina, um material, uma estufa, uma cobertura, técnica, um material de Israel, achei muito bacana, e tem vida longa, e eu passei para o pessoal do Imaterra, olha, liga para o Nile e tal, ele é representante disso, é um material muito bacana, o Nile é um particular, na casa dele, foi o Alvaro Castro, maravilhoso de uva, que é o segundo ano que eles trabalham com a uva com a gente, ele se organizar, e as uvas dele bateu na minha de 10 a 0, aí o pessoal do Imaterra já se conversaram, talvez, não sei se vocês vão se encontrar ou não, e esse material que é um exemplo do Mile, esse material que é de Israel, talvez, vai servir de base para o que esse Imaterra está precisando, então você vê, sem interesse, 5 minutos depois, passamos as informações, ligamos a ponte Imaterra para o Mile, e vice-versa, e eles vão se conversar e fizermos a nossa parte, e essa ponte para nós, Sérgio, tem interesse, por exemplo? Não, conversar com o Mile, falei com ele, porque, já estou ligando com ele, tem uma área pequena lá na chácara, já está, uns 4 anos, sem plantar nada, uns 400 metros quadrados, onde, não é, para fazer a parte das minhas 10 suas evitárias do passado, e lá eu vou fazer essa estufa com o Mile, já está, aí, aí o que eu fizer, não sei, já está pronto, em junho, em julho, aquela estufa, eu vou deixar de amostra para quem quiser visitar o material deles, de Santa Catarina, a nossa estufa, que fica de exemplo, o material, aí vocês vão ligando para o Mile e a firma dele, então eu vou deixar uma estufa para mim, com o material deles, achei muito bacana esse material, como achei interessante, bem mais barato, e o material, que mesmo chuva de gelo, não rasga a lona, é o que vem acontecendo por aí, está vendo, eu tive uma chuva de gelo na chaca de Adéx, em dezembro, a minha parte de minhas uvas, se tiver coberta, eu tenho pouca uva, eu perdi toda a minha colheita de uva, caiu 10 minutos de gelo, tamanho de bolinha, de ponto, caiu galho, quebrou galho, as minhas videiras, os cachos caíram todos no chão, nunca vi nada igual, ao pouquinho que eu tenho coberto com telha, colher alguma coisa, porque a telha segurou aquele gelo trânsito, que nem quebrou a telha, mas se fosse estufa comum de plástico, rasgaria sim, como rasga, porque o clima está mais bruto, o vento está mais forte, quando vem chuva de gelo, é mais forte, pode ver, então isso, o próprio sitiante, a produção da tua casa, as plantas estão desandando, tem dia de calor 32, 35 graus, tem dia de tarde, chove muito forte, então isso, faz com que a, a queda de produção, o corpo, tanto é, vocês podem ver, de meses para cá, saiu agora, porque em dezembro falaram, o Brasil teve recorde, 40 de grama, eu falei no meu programa, então o Vigílio vai postar, e não era real, a informação dele, eu falei, não é, não é isso que eles falaram, eu falei, caiu 22%, errei, e Vigílio deu queda de 28% na corrente de grama, e eu em dezembro falei, 22 de queda, errei, é 28, e tal, está acontecendo isso mundialmente, não é fofoca, está aí nos dados, acredite quem quiser, e uma coisa que eu também comentei, já fez uns 3, 4 meses, tem coisa que me incomoda, eu sinto coisa no ar, me incomoda, e eu estou muito incomodado, de 4 meses para cá, um silêncio, que está tendo, nos grandes países do mundo, um silêncio, o presidente da França, não se manifesta desde novembro, a chanceler alemã, não se movimenta, não se movimenta, já aparece na imprensa, desde outubro e novembro, e a Inglaterra, não se manifesta, o presidente coreano, está quieto, vou dar 10 nomes aí, principalmente o russo Putin, que é um homem extremamente inteligente, estou achando o Putin muito quieto, para 90 dias para cá, tem algo no ar estranho, para mim, estou achando o silêncio muito esquisito, de 10 presidentes fortes do mundo, porque de 90 dias para cá, eles não estão abrindo a boca no mundo, não tem um ai deles, para mim não é normal, para mim não é normal, não estou gostando, desse silêncio da parte deles, posso estar enganado? Posso, mas tem algo me incomodando por aí, mais um motivo, que volto a dizer, que quem está produzindo agora, todos vocês já estão ponendo alguma coisa nos quintais, ou no terreno pequeno, ou nos vasos, vocês já estão aprendendo a plantar, pelo que está vindo por aí, é isso, eu já falei anos atrás, vamos ficar repetindo, e esse silêncio de 8, 10 países grandes do mundo, eu estou muito preocupado, não é normal não, tem alguma coisa que eles estão sabendo entre eles, que a gente não sabe, a não ser o que é, eu não imagino, mas tomar que eu esteja enganado, eu tenho um pé de jambola no vaso, na semente, é nesse ano, as folhas, parece que é uma queimadura que levanta folhas, várias folhas, e vocês já estão, calor, vai o do sol, mas parece que me borbulhou, não parece não, é que nem pipoca tocarem no fogo, é isso, normal, as plantas não estão aguentando, ficar mais paradas no sol, tudo secou a fogo, é isso, eu estou achando que é fogo, já faz a atenção, não é fogo, o pessoal manda foto para mim, vai lá no meio e meio, manda foto, eu vou tirar foto, mando pro vigila, não sei o que você está falando, o lateral até assim, nos lugares, eles estão meio queimados, é normal, é o que está acontecendo, as plantas estão desandando, então o que eu vou fazer, vamos chorar? Não, você vai ter que começar a fazer uma cobertura, não, no teu quintal, mesmo que seja com uma terra, com uma sombriga, no teu quintal, sobre os seus vasos, não pode mais pegar esse sol ardido, ou essa chuva intensa, não dá, as plantas desandam, não tem segredo, agora o grande produtor, agora ouvirá o canhão, o grande produtor, que diz que tinha grande tecnologia, olha aqui, olha a contramão agora, e realmente usava o que ele chamava de grande tecnologia, tem uma telhazinha de um ano para cá, dizendo que a grande tecnologia da agricultura, ia começar a ser anulada a partir de 2018 e 2019, por problema de clima, tem matéria vinha falando isso, não adianta ter tecnologia de grande plantação, que o clima vai reverter a tua tecnologia, a tua produção vai cair, olha o que eu falei, isso é um ano e meio, tem dois anos, essa é uma coisa que você falou, também você tinha me comentado, de todo o sombite embaixo também, para complementar o excesso de raios solares e tudo mais, embaixo da estufa, dependendo do material, dependendo do material, esse que você falou novo agora também, não precisa ver, esse do milho da firma que ele representa, não, atual, que é o clássico de estufa, ele tem problema de raio de sol, também porque depois ele descobri, não estou fazendo propaganda deles, não vejo nada de opção, é que eles são do sério, você tem que ver o material, eu acho que é uma opção boa, até para a matéria estudar, esse material deles, eles são entendidos no ramo, eu não sou, eu não vejo por estudo, eu não entendo, é a dose certa de luz, é, você vai brincar, brincar com tecnologia israelense, pode falar o que você quiser, em termos de tecnologia israel, em vários assuntos é ponta, tem que tirar o chapéu para esse povo, então, eles tem o valor deles, como não, então, até que eles tem, tanto a alimentação colher no deserto, e nós somos um país tropical, com 50 milhões de famílias, segundo o modelo IBGE, e Israel não tem família, eles tomam uma telinha desse tamanho, e plantam no deserto, parabéns para eles, não estão brincando, não, não é só tomate, não, é tudo, não, é água do mar, água do mar também, ou não, coleta de água, de outro local ou não, quer dizer, você tem que dar o rio para, para o país que é sério, Alemanha é um país sério, Israel é um país sério, mas não pode por aí, e os nossos exemplos do Brasil, estoura a barragemã, morre em 300, reincidente de dois anos atrás, eu não vou parar o Brasil, o que é que acontece? E o mesmo na agricultura, por isso que eu tenho que interferir nos nossos feitos, para que a gente não entre em um ritmo errado de conversação, nós temos que dar exemplo bom, para ver se o homem da roça brasileira, progride um pouco mais, e eles precisam, e não somos ninguém para isso, mas eu não imaginava, o que a gente faz é ser tão útil, o Virgílio vai dar uma informação agora, você que o Virgílio desse aqui, ele me ligou três dias atrás, vocês vão ver a notícia, que ele passou por ali, ele foi procurado por uma pessoa, que é do ramo militar, vem cá Virgílio, vem cá Virgílio, isso aí complicou hein, pegado você hein, a casa caiu hein, Virgílio? Não, é o Virgílio, eu não ouvi o Virgílio falar, não, eu não ouvi a boca, 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 a casa caiu, a casa caiu Virgílio, e você não ligou, não liguei, você já não ouvi, mas eu já ouvi, já está um mês atrás, é o que? o Sérgio, ele dá aula na Maria do Brasil, porque eles também estão perdidos, o que é sucesso? então veja, é normal, eu me assusto, eu me assusto, agora, dele em endereço, eles querem que a gente vai lá, um dia que o lugar do brasil se passeu onde se passeu a base da mania brasileira então veja se se houve um convite por aí eu não sei aí você vai ver com o pessoal se pode filmar não é menor se vai com as pessoas do 10 não sei tem que ir aí eu falo com o comandante mesmo então eles vão ver o que eles precisarem na sua disposição só porque agora vou falar outra coisa esse trabalho que a gente faz e ajudar o brasileiro seja lá quem for é uma coisa de patriota não é é todo todo o pessoal do mundo dos países tem que fazer igual mas e por que tem muito país que não consegue fazer porque talvez tem país por aí que não surgiu um grupo de coragem que nem nós falaram simples tentar o que tem que ser tratado e ver o que a gente fala da resultado só que nossa que temos aqui o fanato que cresceu que não sei como grupos importantes estão nos chamando por que que não chamam 10 bambam da agricultura para ele lá fazer uma palestra eu não entendo por que isso eu sei isso me deixa preocupado porque o pessoal está constrangido viu carlos não penso que eu fico feliz com esse tipo de conversa eu fico meio constrangido porque aumenta a nossa responsabilidade eu fico mais preocupado para a coisa não desandar é a comunicação é a sua comunicação é o novo fácil é o novo fácil é o carro é o vigílio é a brincadeira é o mal educado então se o nosso modo de comunicação atinge muitas pessoas eu não tô certo de ficar um pouco preocupado de uma conversa ou outra desandou de um mês pra cá mas eu só quero que o pessoal me entenda e ninguém não fique aborrecido com esse meu os meus argumentos nós não podemos desandar uma conversação dentro do nosso grupo por motivo nenhum porque aqui nós trabalhamos como se fosse uma família então às vezes correr uma coisa eu sou obrigado a entrar no termo e dar uma puxada de orelha porque esses assuntos que ele me disse e outros que está falando da faculdade viciosa e outros porém isso está me preocupando eu não tô ficando feliz não tô não tô isso me preocupa eu exponho muito eu não gosto de me expor mas eu tô sendo exposto de uma coisa que eu não tô programado eu não tô programando para ficar ser exposto assim mas tem coisa que eu não consigo falar não até para eliminar se nós tivermos lá um mês e pouco atrás quando o William fez aquele que eu não tô falando